Convido você a vir comigo em um vídeo diferente. Nós vamos sair aqui da parte interna de Niterói e irmos até a Ilha Fiscal no Rio. Vou levar você até a Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, que é de lá que virão os barcos das Quintas Náuticas. Eu não vou tratar dessas miniaturas no domingo, mas para você não ficar sem vídeo, já que eu não juntei material suficiente dos carros, eu convido a vir comigo. É uma rota bem legal e a gente vai turistando aqui na Vale de 73. Entramos na RJ 104, ela liga Itaburaí à Niterói. E por aqui nós vamos até a ponte Presidente Costa e Silva, a rei Niterói, que faz parte da RJ 101, que vai ligar Rio de Janeiro até Campos dos Goitacazes. Igreja de São Lourenço da Várzea, aqui à sua esquerda, ela é de 1893, mas a construção dela começou em 1873, durou 20 anos para eles terminarem. Essa ponte foi inaugurada em 1974, na época eu tinha 12 anos, essa varente aqui tinha um ano, e eu lembro que nós cruzamos essa ponte com o Fusquinha do meu pai para fazer a travessia em Niterói. Era um passeio inesquecível na época, passar pela ponte. 13 quilômetros se passaram e ali, à sua esquerda, onde é o hospital dedicado à ortopedia, foi o antigo Jornal do Brasil. Era o prédio do antigo Jornal do Brasil, que hoje, se não me engano, ele é digital, ele deixou de existir como mídia de papel. Esse viaduto inacabado que você está vendo, na realidade, é um pequeno trecho do que restou do elevado da perimetral, que ele foi retirado para revitalizar o centro do Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas. Aqui, no Pop-Up, você tem a imagem de como era a paisagem do Cais do Porto, antes da retirada do elevado. Toda a extensão, toda essa extensão, era acompanhada por esse viaduto. Então, pensando no apelo turístico da cidade, isso foi retirado daqui, para receber os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Nós agora vamos entrar pelo túnel Marcelo Alencar, e acima das nossas cabeças, você vê como ficou a área sem o elevado. Ele também substitui o elevado da perimetral, deixando revitalizada a área da Praça XV e os arredores. Ele foi prefeito e governador dessa cidade, ele faleceu em 2014, mais ou menos, e esse túnel tem 3.380 metros de extensão para ir, e acho que para voltar é um pouquinho menor, mas não passa muito disso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entramos no centro da cidade do Rio, onde a parte antiga, contemporânea e média vivem aqui em harmonia. À esquerda aqui tem os ministérios do trabalho, da fazenda, que são da época do Getúlio Vargas, aquelas construções palacianas, pé direito, enormes, grandes áreas, grandes espaços para você caminhar até os balcões, para dar aquela ideia da força do Estado. A antiga Catedral do Rio de Janeiro, que é essa de pedra, os sobrados coloniais que ainda tem casas aqui como a farmácia Granado, que são tradicionais de anos e anos. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Centro Cultural Banco do Brasil, a veia financeira do Rio passa por essas avenidas aqui, Presidente Vargas e Rio Branco. Música É proibido, a área militar você não pode filmar nem fotografar, se você tem curiosidade de conhecer isso aqui que é muito bonito, então só vindo a pé, vendo pessoalmente. E por fim, chegamos ao Arsenal de Marinha, onde a gente vai cruzar por ele até a Ilha Fiscal. As imagens voltam na parte turística, onde já é permitido o uso de imagens, falou? Música 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 Aqui no final da avenida você já vê o castelinho, onde aconteceu o último baile do império. E aqui também era a casa de pesca do rei Dom João. Aqui era pra ele pescar, descansar, ele vinha pra cá na época do império. Então ficou aqui a ideia de que breve, breve, nas quintas-feiras nós teremos o trabalho de manutenção desse acervo da coleção Alves Câmara. E eu espero que você curta a arte naval, que também é miniatura. E pra mim é um imenso prazer dividir com você essa manutenção dessas peças, desses barcos, que são fantásticos. Música 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 Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela força pra gente, pra que o canal seja conhecido por mais pessoas. E até domingo, se Deus quiser, já com o vídeo dos nossos carros. Muito obrigado, fique com Deus, tenha uma boa semana. Música Música Música